O que vocês estavam fazendo atrás de 6 anos? Provavelmente vocês não lembram de nada, mas eu lembro da história inteira. E tudo começa no dia 8 de agosto. Por quê? O que eu tô falando do porquê? Né, do dia que eu considero de quando começou a minha jornada na internet. Não literalmente por causa que, bom, eu já jogava fogo e água em 2014, tá ligado? Dentre muitas outras coisas. Mas o aniversário simbólico é no dia 8 de agosto. Por quê? Por causa que, bom, eu criei, né, pela segunda vez uma conta. Mas por que a segunda vez seria o aniversário? Por causa que na primeira não contou muito, porque teve que ser excluída. Sim, a conta teve que ser excluída por motivos de sei lá. E eu criei uma outra e eu tive que fazer isso escondida, porque por algum motivo eu não podia ter uma conta, né, porque é o quê? Mas, né, eu tive que fazer uma escondida e, né, mexer nas coisas, né, mexer nas coisas de forma escondida, né. Fazer vídeos, fazer post no Google+, e sim, eu usava Google+, e usava até demais, né. Eu amava aquele lugar, assim, como metade do fã no GMLP na época. Eu conversava bastante lá com várias pessoas e a gente fazia RPG, né. RPG de Crash Ogrosso, de MLP, de... até mesmo de GraftFalls e Mystery School, sabe. E entre outras coisas. Mas, né, e eu passei por várias coisas naquela época, mas duas delas são mais marcantes, né. Que eu não lembro de muita coisa, né, tá ligado? Eu não lembro de coisas especificamente, eu só lembro, né, que no Google+, teve uma mini-guerra envolvendo a comunidade da Skyfinish, né, e coisas assim. E também o caso, né, um dos... uma das várias tentativas de eu me reconciliar com alguma pessoa daquela época, né. Porque, infelizmente, quando eu tive que mudar de celular, eu não pude pegar o número do pessoal. E eu perdi contato com muita gente. Tipo, com muita gente... Eu tentei recontatar vários pelo meu canal ao antigo, porque ele ainda existe, mas eu já vou explicar o que que deu com ele, né. Eu tentei recontatar, sei lá, mano, eu tentei contato de novo com o pessoal que comentava. Mas, sei lá, uma se sentiu perseguida, os outros nem responderam. A maioria já deve ter mudado de conta, pelo jeito. E, né, mas uma que eu consegui contato é a inacreditável Rainbow Bloods. O que aconteceu com ela, né, mano? 2016, ela não era tão famosa quanto vários PonyTubers da época, mas muita gente conhecia ela. Inclusive, ela já tinha feito uma intro pra mim, né, uma intro de finalização, né. Inclusive, com erro de ortografia, mas eu amei aquela coisa, né. Porque eu não entendia nada de editar. E minhas edições no Viva Vídeo eram uma desgraça. Mas, inacreditavelmente, eu já sabia a arte manha de baixar aplicativo meio pirata, tá ligado? Tipo, Viva Pro, tá ligado? E etc. Eu já sabia como fazer isso. E, bom... Voltando ao assunto. Ela... Eu conversava muito com ela em 2016. Em 2016, eu conversava com muita gente. Não importa se era por call, não importa se era no chat. Eu conversava com bastante gente no Hangouts, que é outra rede social bem moda. Mas, né, eu usava também. Porque era o único que tinha, já que... Bom, na época eu gostava de chamada de vídeo. Coisa que eu detesto hoje em dia. Que agora tem no WhatsApp. E na época eu usava Duo, mano. Eu não sei se vocês conhecem Duo ou Uno. Sei lá qual era o nome do aplicativo direito. Mas era Duo ou Uno. Algo assim, né. Que era um aplicativo... Que era tipo um Skype, tá ligado? Era uma meio que paródia do Skype. Que eu tive que falsificar a idade e botar, tipo, 60 anos só pra poder ter contato com o povo. E fazer chamadas como a inusitada no dia da Super Lua, né. Que eu... Como sempre eu não consigo ver nenhum evento de Lua ou algo assim. Eu nunca consigo ver. Tipo, nunca. E esse negócio, por exemplo, da Super Lua só vai acontecer de novo lá pra perto de 2040. Ou seja... Sem chance. Mas, né. Foi uma das causas inusitadas. Mas voltando ao caso da Rainbow Plex. Eu conversava com ela muito. Até que em abril de 2016, uma notícia bombardeou quem conhecia ela na época. Né. Que ela ficava tempo demais no celular e não sei o que. Em horas indevidas. E ela teve que tomar um castigo mega pesado. Eu nunca vi nada igual até hoje na internet. Que é... Bom... De 4 a 5 anos ficar sem celular. Cara... Inacreditável. E isso durava até... Sabe quando? 2021. Só que ela foi liberada antes. Porém, não do jeito que eu esperava. Com ela sendo... Eu ainda imaginava na época que quando ela fosse libertada, eu seria ainda do fandom de MLP e eu poderia reencontrar com ela e tudo demais. Só que não. As coisas mudaram muito desde então. E quando eu fui reencontrar com ela, né. Que demorou um ano pra eu perceber que ela foi livre. Eu tentei contato pra ela. Só que, mesmo assim, ela continuava sendo controlada pelos pais. Porque, tipo... Mano, já se passaram 4 ou 5 anos e ela continua sendo controlada pelos pais. O que que ela tem, mano? Uns 15, 16, 17. Mano... É inacreditável. Nem na porra do Pinterest eu consigo contato com ela. Nem no Pinterest, meu. Mas, enfim... Foi uma das últimas tentativas que eu tinha de... Né? Ter contato de novo com pessoas daquela época. E hoje eu não tenho com nenhum. Mas, fica aí as memórias na internet de quando me homenagearam diversas vezes. O meu canal, pra quem conhecia, já teve várias alterações de nome. Mas, né... Algumas das alterações foram... A primeira inicial sendo meu nome verdadeiro, tipo, completo. E depois tendo algumas variações, né. Apenas usando meu primeiro nome real, né. Que as variações foram... Valera Melody MLP, Valera Crystal, ou Valera Cypher, ou... O mais longo de todos, Valera Love Kawai Cypher. E eu sempre gostava de usar a hashtag ou o mini TM do lado do nome. Porque eu achava que fica virado. E, né... Era isso. Essas eram as variações do meu canal, né. Na época. Mas, o que aconteceu pra... Aquele canal acabar? Aconteceu que não foi por culpa minha. Tecnicamente foi, já que eu fui burra. Mas, né. Não foi totalmente culpa minha. Eu tava entrando no Amino pela primeira vez, né. Eu tava procurando Aminos, né. Comunidades. Algo que parecesse com o Google Plus, né. De coisas que eu gostava na época. Eu tentei entrar na comunidade de SU. Mas eu não gostei das... Né. Das pessoas de lá. Depois eu entrei na comunidade de Clash Royale. Que, inclusive, eu tô começando a gostar de novo de Clash Royale. Porque eu sou assim. Eu amo reviver jogos antigos que eu gostava. No meu auge da internet. Eu... Sou muito viciada em reviver jogos, assim. Mas, né. Enfim, continuando. Daí, então, eu entrei naquela comunidade. E sempre tinha uns baits, né. Eu nunca caía nos baits mais óbvios. Eu nunca caía. Só que, quando veio alguém mais inteligente pra baitar. Eu, infelizmente, caí. E eu perdi a minha conta principal. Pois é. Mas, na época, eu já tinha uma conta secundária. Do porquê? Porque eu queria... Fazer, talvez, duas OCs no mesmo RPG. E por isso que eu criei uma segunda conta na época. E essa segunda conta é a que eu uso até hoje. Sim, essa segunda conta é a que sobrevive até hoje. E que ganhou bem mais conteúdo que a principal. A antiga principal. E é isso. É uma conta que, inacreditavelmente, sobreviveu de algo meio fútil. Mas que foi bem útil no futuro. E esse bait tinha sido em 2017. Então, aqui, acaba a era do MLP. A era do meu canal de MLP. Mas você ainda pode conferir alguns vídeos de lá. E algo assim. Que, hoje em dia, o canal se chama... Eu não sei se eu vou saber pronunciar direito. Medec, Zedec. Eu não sei direito. E eu tô com preguiça de procurar como se inscreve. Mas é assim o canal. E tem alguns vesquícios antigos de vídeos meus, né? Coisa velha, né? Bem coisa velha. Mas é isso. E na segunda parte vai ter as tretas mais emocionantes. Coisas que formularam quem eu sou hoje. Que é o que seria? Vinha a segunda parte de quando eu comecei a arrumar comunidades de que eu amava, né? Que eu realmente amava no Amino. Que é a comunidade de Doki Doki. E, futuralmente, a comunidade das Country Balls. E, então, isso vai ficar pra segunda parte. Porque isso aqui já tá longo pra desgraça. Então, né? Falou. E fui. Ah, e só falando da última coisa que eu tinha esquecido de falar. Eu tinha uma OC marcante, né? Que eu ganhei ela através de uma troca, né? Eu usava só OC's que vinham do Google na época. Então, eu tinha que arrumar uma própria, né? E eu acabei trocando uma dessas OC's do Google por uma original. E eu consegui ela. E ela foi sofrendo alterações com o passar do tempo. Com o cabelo ficando mais escuro. Com os olhos ficando mais escurinhos, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, não. E o seu nome completo era Melody Starshire. Que não. O nome dela não foi a razão do porquê o meu apelido é Starshire hoje em dia. Ah, e só falando. Vai ser a próxima parte, né? Que eu falei que vai ser a das Counts de Bolsa. Mas não vai ter só essa parte. Vai ter também sobre os youtubers, né? A paixão que eu tinha de youtubers. E também vai ter sobre gacha aí junto com as club sites. E também a última parte vai ser dedicada a só falar sobre minhas aventuras no Twitter. Que vai ser uma mescla dos youtubers e uma mescla dos pós-youtubers, né? Que vai ter country balls e muito, muito, muito futebol. Então, agora sim eu posso dizer. Falou, galera. E fui até sei lá quando. Tchau, tchau.